A chegada da imagem de Senhora Santana Padroeira de Luiz Gomes aconteceu no início desta quinta-feira, 8 de dezembro de 2021. Um antigo sonho dos católicos e devotos de Senhora Santana foi realizado debaixo de Salforte, mas sob a fé e a esperança de ver a imagem entronizada. Assim vivenciaram um momento histórico para o município. Hoje, 8 de dezembro, dia em que a nossa paróquia completa 101 anos, estamos recebendo a imagem de Senhora Santana, tão esperada por todos os devotos, todos os paroquianos aqui da nossa cidade, Paraná, Luiz Gomes, onde vai ser fixada aqui na entrada da cidade da Avenida Senhora Santana, onde vai recepcionar todos os Luiz Gomeses, todos os cidadãos que chegam para visitar a nossa cidade. É um momento de emoção, de muita esperança, que dias melhores virão com as bênçãos e proteção da mãe do nosso Deus. Os festejos ecoavam no céu Luiz Gomeses anunciando a chegada da imagem. Hoje estamos aqui acolhendo a imagem que ficará na entrada da nossa cidade, uma alegria para todos nós, católicos, aqui da nossa comunidade. Tão esperado por todos. A previsão era de que essa imagem fosse instalada no ano passado, no centenário da nossa paróquia. Mas por providência divina, prorrogando então esse tempo, hoje, um ano após, 101 anos da paróquia, estamos comemorando com os paróquianos, recebendo. A imagem será instalada, será abençoada com a celebração eucarística, que nós vamos celebrar os pés de Senhora Santana, e assim marcar a bênção e a acolhida dessa imagem. Que a Senhora Santana nos proteja, nos abençoe, e que o próximo ano, uma festa bem melhor, como a gente tem, com a fraternização aqui aos pés de Senhora Santana, pedindo as bênçãos e proteção de sempre, que todos nós necessitamos. Um grande abraço a todos. Por isso, a todos os católicos, a toda a comunidade do Luiz Gomense, que tem a sua fé e a sua devoção alicerçada em Senhora Santana, hoje é um momento de júbilo e de alegria. Por isso, pedimos sempre as bênçãos de Deus sobre a nossa cidade, sobre os nossos devotos e devotas de Senhora Santana. O erguer da imagem da avó de Jesus Cristo trouxe velhas recordações. Hoje nós estamos aqui realizando o sonho que o Padre Oswaldo desejava aqui, ele não pode fazer convida, mas creio que ele está aqui presente, e homenageando a nossa bissecular Senhora Santana. Ela que é tão querida, ela que é tão milagrosa. Um exemplo bem concreto, que na festa dela, no dia 26, chegaram a me dizer que a pandemia ia subir, mas é que os milagres dela derramou, que zerou. E hoje nós estamos aqui homenageando com muita fé e esperança que dias melhores virão. Que Senhora Santana abençoe todos os devotos, devotas, filhos presentes e ausentes. Aonde estiver, peça a sua bênção e ela nos abençoará. O primeiro momento foi de alegria e seu erguimento da esperança. O símbolo da fé se ergue com a presença das autoridades e do povo. Doravante, a inspiração fica como símbolo de religiosidade e receptividade no coração e no lugar mais iluminado da cidade de Luiz Gomes. O símbolo da fé se ergue com a presença das autoridades e do povo.